Na época da Jovem Guarda Erasmo Carlos e eu jamais poderíamos ter feito essa canção É, porque todas elas tinham 10, 15, 20 anos Então a gente ficou esperando, o tempo foi passando E de repente hoje a gente sabe que todas aquelas que tinham 10, 15, 20 Hoje tem 35, 40, 45, quem sabe Sorriso bonito, olhar de quem sabe um pouco da vida Conhece o amor e quem sabe uma dor guardada escondida Por experiência, sabe a diferença de amor e paixão O que é verdadeiro, caso passageiro ou pura ilusão É jovem bastante, mas não como antes Mas é tão bonita Ela é uma mulher que sabe o que quer E no amor acredita Não quero saber da sua vida, da sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, da sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser o seu namorado Não importa a idade A felicidade Chega um dia que vem Se ela vive feliz Ou espera de novo Encontrar outro alguém Se ela se distraia Em um malado na cara Ao lembrar do passado Seu olhar distante Vai por um instante A um tempo dourado Que toca maquiagem Cheia de coragem Essa mulher bonita Que já não é menina Mas a todos fascina E a mim Me conquista Não quero saber da sua vida, da sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Mulher de 40 Eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, da sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser o seu namorado Eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, da sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser o seu namorado Eu só quero ser o seu namorado Porque nunca O seu namorado Não quero ser o seu namorado Não quero ser o seu namorado Não quero ser